Eu até botei gigantesco aqui, a motivação policial pra você que entrou 17 anos atrás. Você deve ter amigos policiais, né? Que entraram, que saíram do seu serviço. E morreram, né? E morreram, meu curso de formação morreram vários. Até que eu queria que você falasse sobre isso, mas sobre... Primeiro sobre esse prisma, depois a gente... A motivação policial, você acha que ela aumentou, diminuiu, ela se mantém? A paz diminuiu absurdamente, velho. Absurdamente? Diminuiu absurdamente. Inclusive, a gente teve um pico de crime no Brasil e aí já está diminuindo. A motivação, inclusive, da sociedade pra financiar a polícia vai começar a diminuir com o crime diminuindo. O crime vai continuar diminuindo esses anos porque é questão demográfica. Primeiro a questão demográfica, demografia, explica 70% da queda de... Inclusive, com o Temer já estava caindo quase dois dígitos o crime no Brasil. Foi antes de Bolsonaro. A tendência é que o crime continue diminuindo pelo número de anos que a fecundidade... Quando a fecundidade continuar diminuindo, 15 anos depois, o crime diminui. A maioria das pessoas que estão na cadeia é porque cometeram crimes muito jovens. A maioria dos crimes, na maioria das partes, se você vê em qualquer delegacia, são adultos jovens, que é a idade que o cara entra no crime. O pico de agressividade do homem é 13, 14 anos. O número de pessoas entre essa idade de 13 e 18 anos determina, em grande parte, a criminalidade, porque é o número das pessoas que entram no crime. E o cara que entra no crime tem uma expectativa de vida grande ou pequena? Pequena, né? Então tem uma renovação bem rápida, né? Pegar água. Hein? Pegar água. Se você pegar, por exemplo, o cérebro de um boi e de um oroque. O cérebro do oroque, do mesmo peso do boi, tem quase 20% mais cérebro, né? Se você comparar um lobo e um cachorro, que tem o mesmo peso, normalmente o lobo tem uns 15% a 20% mais cérebro que o cachorro, né? Se você pegar o... Como é o nome do... do... do porco lá, selvagem, um javali, e comparar com o porco do mesmo peso, normalmente o javali tem 15% mais de cérebro. Eles querem que a gente seja selvagem ou domesticado. E por que eles querem que a gente seja domesticado? Reduzir a inteligência. É por isso que o que o brasileiro vem diminuindo. Os pessoas estão sendo efeminados e castrados. Isso reduz a inteligência. A domesticação. A domesticação reduz a inteligência sistematicamente de mamíferos, né? O animal domesticado, ele precisa ter o mesmo raciocínio, o pensamento de um animal... selvagem? O animal selvagem tem que estar pensando 24 horas. Se ele der mole um minuto, ele vai morrer, né? O animal domesticado, ele só tem que seguir ali, obedecer, tá tudo beleza, né? Ele vai ser cuidado, né? Tranquilo. Ele não precisa processar nada, né? É isso que eles estão fazendo na sociedade. Pois é. Baixa a guarda. É exatamente isso que eles estão fazendo na sociedade. A sociedade, a maioria das pessoas, elas têm raiva de vagabundo. Elas querem que o vagabundo morra porque elas foram vítimas. Cada vez vai ter menos vítimas. A Cuba tem uma criminalidade menor que os Estados Unidos, bicho. Tanto porque a punição é absurda, quanto a população envelhecida não tem o que roubar. Com o fim do dinheiro físico, vai ser mais fácil roubar alguma coisa. Antigamente, o celular era uma fortuna pra um vagabundo. Hoje em dia, bicho, às vezes o cara nem quer o celular, né? Ele quer que você desbloqueie o celular pra ver seu saldo do Pix, né? Pois é. A desmaterialização da riqueza e o Big Brother, inclusive reconhecimento facial, o bico, né? Em todo lugar que você vai, tá sendo filmado a sua cara. Mas o que ficou muito claro com esse caso da Mariana, sei lá o que Mariana, ela tinha um controle de tudo, de todo mundo, os caras andando com o celular, o cara tinha como provar cada minuto, onde é que tava cada um dos caras, né? Mas tinha GPS no carro, rapaz, hoje em dia, a capacidade de controle que a polícia tem, o Estado tem sobre nós, você acha que esses celulares não ouvem na sua conversa? Eles não, dependendo do que você disser, não vem uma propaganda direcionada do que você tá dizendo. Ela tem um acesso absurdo à informação, né? Acho que o Estado nunca teve tanto poder, né? De conhecimento. E mais do que o Estado, as empresas que, que diretamente tem acesso a essas informações, né? Ele passa pro Estado o que eles querem, né? É. Mas, pô, é isso que eu tô falando aí. Eu perguntei pra você, mas eu acho que... Eu acho que do mesmo jeito que o Lula deu um corte absurdo nos gastos de defesa, eu acho que nos próximos anos os gastos com policiais tendem a despincar. Uma saída pra isso seria transformar forças municipais em polícia também, né? Inclusive ia, como é que chama? Ia descentralizar o poder de governo sobre polícias, né? Mas é uma tendência, né? Você vê que a saúde, ela era federal, foi pro Estado, foi pro município. A educação era federal, foi pro Estado, foi pro município. Aí vem a segurança, né? O Exército foi pra Polícia Militar, a tendência é passar por município. Até porque o cara que mora no município, ele conhece a dinâmica do município, né? O policial quando passa... É, mas a gestão municipal em regra é mais corrupta do que a estadual, que é mais corrupta do que a federal, né? Ela é diferente. É o mangue maior, né? Toda vez que você passa mais atribuição pro município, é mais corrupção, né? O Brasil, inclusive, se fosse fazer um federalismo de verdade, se fosse cortar o Estado, se tirasse as agências bancárias, os órgãos públicos, a NSS, Correio, da maioria dos municípios aí, o PSOL só vai poder cobrar a NSS e o município que der esgoto e tratamento de lixo. Quantos municípios iam sobrar no Brasil? A maioria dos estados do Brasil não devia existir, imagine município, né? Tem estados que você vê que é sem condições. Como você vê município que tem duas mil pessoas e passa um rio e tem mais de duas mil. E todo mundo vivendo da Bolsa Família e da Prefeitura, né? Todo mundo vivendo daquele dinheiro que o governo federal repassa, né? Esse é até o nome. Fundo? As prefeituras vivem de repasse. Vivem de repasse, porque não geram nada. Não arrecada nada, né? Não arrecada nada e tem que viver do Estado. Essa dependência estatal é programada para o cidadão depender cada vez mais ou menos? Acredito altamente. Acredito altamente. Isso é a domesticação. É a destruição. Esses caras, esse pessoal do Fórum Econômico Mundial, expressamente, o Yuval Hariri e todo mundo, eles falam abertamente. Eles acham que tem que ter menos gente no mundo. Esse pessoal do Globalista, eles acham expressamente, eles já disseram isso, que as máquinas vão substituir as pessoas e a maioria das pessoas não tem mais por que existir, né? Eles querem exterminar as pessoas, né? Tinha que quando, na nossa época, quando a gente estava na escola, as máquinas iam assumir o lugar do homem porque o homem ia morrer de fome, né? Mas é mais fácil fazer o cara não ter filho, não é isso, do que ir lá e matar o cara, né? Acontece de qualquer maneira, mas gradual, né? É isso que eu ia falar, né? É um Instagram, tradativo. Tradativo, né? Bom, teve uma pessoa que perguntou. Bom, depois já estava sumindo ali, cara. A noite vai caindo, vai ficando pior. Não, se vocês quiserem me liberar aqui, eu vou embora. Então, a gente vai até 5 horas da manhã. O cara, o Glauber, me segurava porque tinha um wallet off satoshi, ficava entrando dinheiro, porra. O quê? Pô, clube do Bitcoin tá todo aqui, porra. O cara só quer falar de Bitcoin, só que eu não quero falar de Bitcoin. Não, não quero falar de Bitcoin, Mas minha mensagem, minha mensagem do Bitcoin é importante pra classe policial e servidor público ou não é? A gente vai aposentar ou não vai? A gente vai aposentar? Não. Pois é. Quem não tiver filho e não tiver Bitcoin, bicho, rapaz. Falei sim, que era importante falar sobre. E o problema de você ter filho e como é que chama? E o problema de você ter filho é que se você tiver um filho hoje em dia e a mulher fizer uma falsa acusação com você, acabou, não é isso? Errou. Acabou, acabou. Esse que eu fico olhando, que a Glauber te fez essa pergunta, você respondeu, mas... Como é que pega seu dinheiro, velho? E como é que... Sei lá, pô, você foi punido aqui, tá, vou tirar do seu salário. Não pode mais tirar porque você já fez empréstimo, tem aquele limite... É... Limite não, né? O teto. Não tem mais de onde tirar. Como é que faz pra pegar alguma coisa? Tirar alguma coisa? A maioria dos brasileiros tem patrimônio positivo? A maioria das pessoas tem ativos? Esses vagabundos aí que cometem um monte de crime, matam, assaltam, estupram, arrepiam. Alguém consegue tomar alguma coisa deles depois? Não. Deveria, né? É. Como é que seria na justiça bíblica no êxodo 22? Eles iam ser escravos, não é isso? Pois é. Eu acredito que vai... Esses caras vão voltar a ser punidos na arena. Esses caras vão participar de shows com leão e tudo pra criar entretenimento e gerar alguma renda pra compensar as vítimas. Eu acho que a maioria da população não vai concordar com isso e o senhor... Hein? Tô louco, não posso falar. A maioria das pessoas não gosta de zoológico. Imagine um animal mesmo leão comendo o cara, né? Vai ter gente que vai fazer a recriação de batalhas. Você já imaginou uma falange, uma falange grega enfrentando uma manopla romana, né? Vai ser legal os guris vêm entender como funcionava a dinâmica e tal, né? Rapaz, a inteligência das pessoas é capaz de fazer isso. Não, acho que vai ser meio realista com gente morrendo, você não acha não? Terrorista, rapaz. Por quê? Falei que ele é apocalíptico, é, terrorista. E no final das contas, pelo que eu percebo, é que tipo assim, sua visão, coisa só tem tendência a piorar cada vez mais. Mas aí em Roma, no Coliseu, também tinha bestiário, você já ouviu falar nisso? Bestiários são animais mesmo treinados pra estuprar o jegue, essas coisas. Eu acho que tem gente que ia pagar pra ver o cara amarrado e tal, soltar o jegue, passa um feromone no cara pra ver se o jegue consegue estuprar o cara. Pessoas pagariam pra ver isso ou não? Hein? Rapaz, tem uma série na Netflix que fala sobre isso aí, você sabe qual é? pode falar da pílula azul, da pílula vermelha, é só a suação flash. Se alguém estiver assistindo aí da Netflix, tinha um cara que ele, as pessoas pagavam pra matá-lo, na imaginação. E ele morria, realmente. E as pessoas pagavam pra sentir esse prazer aí. Que prazer? De ser estuprado pelo jegue? De matar alguém, de estuprar alguém. E a pessoa era pega, só o pensamento da pessoa, e levada, aí a pessoa, quem é aquele ali? Mas era tudo virtual, ele não matava ninguém. Tudo virtual era. Mas o cara sentia dor, o outro sentia o prazer de matar, o outro sentia dor de ter morrido. Pois é, vai tudo isso aí que existe, né? Tudo isso aí que você tá falando, de certa forma, sei nesse nível, mas de certa forma muita coisa aí já acontece na Deep Web. A gente já tem acesso a coisas. Não, eu acho que vai ser institucionalizado. Institucionalizado. Vai ser legal, vai aparecer na televisão. Agora, isso pode não ser do nosso tempo de vida, pode ser no fim do século, né? O que a gente vai ver no nosso tempo de vida é uma redução do Estado, né? O Estado, com a erosão fiscal, vai arrecadar cada vez menos. E a tendência é que o mercado de aposta de morte vai acabar a discussão política. Ninguém vai ficar falando coisas que ofendam outras pessoas, senão a cabeça delas vai valer cada vez mais dinheiro ou não vai poder sair na rua, não é isso? A aposta de morte acaba com o debate político e o Bitcoin acaba com qualquer possibilidade de leis feministas e socialismo. Na hora que o cara tiver ações, tiver dólar sintético, tiver um monte de ativos colateralizados em Bitcoin, tá na cabeça dele, não tem mais como nem o juiz tomar nada do cara e não tem mais como fazer ação de alimentos, não é isso? O cara mora no país que ele quiser, qualquer país vai vender cidadania, passaporte pro cara e acabou. Acabou a ação de alimentos, acabou a aposentadoria, volta o dote, né? E as pessoas voltam a encarar, voltam a entender que quem não tiver filho vai morrer na sarjeta, não é isso? O jeito que você tá falando aí o Estado vai perder o... Porque o que o Estado tem de controle é o dinheiro... O Estado só aumentou porque diminuiu a família. Só que ele chegou num ponto de sustentabilidade. Aí vai inverter. As famílias vão começar você prefere quem sustente você ou você quer confiar na previdência como é o nome da merda que a gente paga 14% ou você prefere confiar nos seus filhos, não é isso? Que você educou, você pagou o estudo dele, não é isso? Pra poder dar sua assistência no final. O problema é que hoje em dia o cara tem um, dois filhos pra você exigir de um filho que sustente dois é absurdo, né? Agora, se o cara tivesse cinco ou seis, facilidade, viabilizava, né? Como sempre foi, né? Pois é. Como sempre foi. E aí o Estado... E inclusive, quando o cara tinha mais de cinco filhos, o cara era disputado, não é isso? Porque inclusive, os velhos, eles são por muitos anos inclusive dentro de casa, né? É. Até o velho sem poder andar, ele pode ser útil dependendo do conselho que ele dê, a memória que ele representa, né? Feito do ancião, né? Sempre teve essa... de respeito, essa coisa, e eu acho que tá... E a experiência dele era útil. Os contatos, tudo a lembrança do cara, né? História, né? Tudo, os acessos que ele tem, ele lembra que era tio de quem, que era primo de quem, não é isso? Realmente. Acabou? Gostaram de nossa conversa? Tem mais alguma pergunta? Olha o que eu tenho. Tá fudido aí, meu cadê? Tá fudido aí. É isso.